As aulas da MPA foram divisores de abas para conectar o conhecimento técnico que eu tinha em computação com o conhecimento de gestão. Tudo bem? Meu nome é Fabrício Blois, eu sou presidente do iFood, fundador da Móveli. Queria contar um pouquinho da minha história, que eu imagino que seja legal compartilhar com vocês. Eu vim de Salvador para cá, para São Paulo, fiz computação na Unicamp. Fiquei uma empresa pequenininha, de umas 10 pessoas, que por alguns anos caminhou bem devagarzinho, tinha 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Fiz um mercado em situação de empresas e nos últimos 10 ou 15 anos a empresa cresceu bastante. A empresa se chama Móveli, a gente tem cerca de 10 negócios dentro da Móveli. Um deles é o iFood, o iFood vocês devem conhecer, é uma empresa que começou a ficar grande, vamos continuar crescendo, crescendo 10 vezes mais, mas hoje a gente já tem 6, 7 mil pessoas, a gente trabalha com mais de 300 mil restaurantes, a gente trabalha com mais de 250 mil entregadores. Eu estou escrevendo esse vídeo para vocês porque foi fundamental na minha história de fundar a empresa de computação até começar a crescer muito o mestrado profissional que eu fiz na FGV, que foi o MPA. O MPA para mim foi bastante importante, aliás, minha tese de mestrado é sobre crescimento acelerado dos startups. Foi a primeira vez que eu revisei 100, 150 autores ligados à disrupção, inovação disruptiva, ciclos tecnológicos, ciclos econômicos, características culturais de empresas que crescem muito, gestão, fusões e aquisições. A primeira vez que eu estudei isso, foram nas aulas do MPA. As aulas do MPA foram divisores de abas para conectar o conhecimento técnico que eu tinha em computação com o conhecimento de gestão. E a partir de lá, não sei se foi no dia seguinte, mas sem dúvida contribuiu muito para que a móvel continuasse crescendo e se transformasse no que hoje é o iFood. Eu sou um grande fã dessa mistura que é um curso focado em negócios, mas também acadêmico. Aliás, sempre me perguntam se eu sou mais teórico ou mais prático. Eu sou empreendedor, sou prático, coloco a mão na massa o tempo inteiro, executo projetos e estou acostumado às coisas dar errado com o mundo prático, e testar as coisas rápido, mas eu também sou muito teórico. Isso começou no MPA, eu continuo hoje com o Stanford, hoje eu acabei de me formar também em Harvard. Mas de todas essas experiências, sem dúvida, o aprofundamento do MPA foi muito marcante. Eu queria desejar a todos do MPA boa sorte aí e que muitas outras empresas maiores e melhores que o iFood sejam desenvolvidas a partir da experiência de vocês aí. Um abraço a todos do MPA e vamos continuar em contato. MPA 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 MPA